Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Independente aí do horário que você esteja assistindo essa videoaula, se você estiver assistindo aí pelo celular ou pela televisão, não é? Mas a pró deseja aí, ó, sejam todos bem-vindos, que sintam-se à vontade, não é? Uma atenção aí, ó, voltada, tudo que a gente vai estudar, para que essa aula seja proveitosa, seja útil aí, para que você consiga responder as suas atividades, tá certo? E mesmo que a pró esteja aí distante de vocês, que esteja aqui do outro lado da tela, tudo que a pró explique, tudo que a pró mostra, seja de utilidade, não é? Seja interessante, seja produtivo aí nas atividades que você precisa continuar em sua casa. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de Ciências Humanas e nessa aula de Ciências Humanas nós vamos estudar sobre o comércio de Feira de Santana. A gente já observou aí como essa ação, a ação das vendas, aí da comercialização é algo importante, pertencente aí à história de Feira de Santana, Santana, fazendo parte aí do seu processo histórico, do seu processo de desenvolvimento, do seu processo de urbanização. Então tudo em Feira de Santana, né? Começa e se constitui até hoje tendo o comércio como uma das atividades principais, fazendo com que bairros apareçam, bairros se desenvolvam, né? Se movimentem pessoas também, pessoas venham morar em Feira de Santana, pessoas que não moram aqui, circulem aqui nesse espaço todos os dias. Então a gente observa o comércio como uma atividade econômica muito importante e que constitui Feira de Santana em sua história, em sua cultura, né? E entre também as várias riquezas que compõem aí a nossa cidade. Para iniciar, eu trouxe um passatempo, olhem só, nós vamos falar aí do comércio de Feira de Santana e destacar a existência aí dos bairros. E aí, para começar, eu trouxe esse passatempo para a gente já observar os nomes de alguns dos bairros que compõem aí o espaço, né? A divisão administrativa da cidade de Feira de Santana. Então é um passatempo que circulou muito aí pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp. Então a Pro, eu gostaria que vocês, observando a imagem, tentassem aí descobrir alguns nomes dos bairros aí de Feira de Santana, tá certo? Observando a imagem aí, o que é que vocês conseguem perceber? A Pro vai dar um tempinho aí para você tentar descobrir, né? os possíveis nomes. Olhem só, são 10 bairros de Feira de Santana. Feira de Santana tem muito mais. E aí, já percebeu o nome de alguns? Olha só, tá fácil. Tem alguns aí que estão bem fáceis. Olha a Pro achou aqui logo o primeiro, não é? O bairro da Brasília. Olha. Jardim Cruzeiro. Olha mais um aí, ó, esse caminhão tombando. O bairro do Tomba. O bairro do Campo Limpo. O bairro aí do Ponto Central. Mangabeira. Conceição. Feira 10. Mochila. Queimadinha. Encontrou todos? Achou todos aí, ó. Pronto. Encontramos aí os 10 bairros de Feira de Santana. Mas aí, Feira de Santana, existem muitos outros bairros. E a gente vai observar justamente nesta aula como é que é a relação, né? De alguns bairros de Feira de Santana com o comércio. Essa atividade tão importante aí para o desenvolvimento, para a urbanização da cidade. E aí, a gente vai lembrar que o comércio está presente na cidade de Feira de Santana desde a sua fundação, desde lá ao início da história. E a gente relembra aí como Feira de Santana começou. Olhem só. Uma fazenda foi adquirida pelo casal de portugueses Aydomingos, Barbosa de Araújo e Ana Brandão, por volta do século XVI. E recebeu o nome de Fazenda Olhos d'Água. O município é fruto do desenvolvimento do território que antes da cidade foi Feira de Comércio Livre e Vila. E aí, a partir da construção aí da sede da Fazenda Olhos d'Água, se instituiu uma feira onde tropeiros passavam para repor aquilo que eles precisavam aí durante as viagens que eles faziam. E essa feira foi se estendendo, vindo pessoas de outros lugares para comprar e também para vender os seus produtos, fazendo com que a partir do desenvolvimento dessa feira, moradores, pessoas, fossem fazendo parte da ampliação desse território. E aí a gente observa que a ampliação, o desenvolvimento, o processo de urbanização de Feira de Santana tem como comércio, e principalmente aí nas feiras, a sua atividade mais importante desde o início, desde quando as primeiras pessoas começaram a fazer parte, a compor a população de Feira de Santana. E a história, não é? Continua. Os proprietários da Fazenda e Santana dos Olhos d'Água construíram uma capela dedicada a Santa Ana e São Domingos, que logo ficou sendo o ponto de parada para toda a espécie de viajantes. E em pouco tempo, algumas pessoas começaram a se fixar no local, atraídas pelo comércio que a movimentação dos vaqueiros fazia funcionar. Bastou apenas um século para que a Feira de Santana passasse de Arraial para a localidade com a feira mais importante da Bahia. Então a gente observa aí a própria feira fazendo parte do nome da cidade, que passou a se chamar Feira de Santana justamente por conta da importância que foi dada a essa feira, que em poucos anos em que ela acontecia, se tornou referência comercial para muitas cidades no todo o estado da Bahia. Então vinham pessoas de muitos lugares e movimentavam comercialmente, economicamente, muito dinheiro, muita gente. E a Feira de Santana, em homenagem à Santa Padroeira, que era a santa de devoção dos fundadores de Domingos Barbosa e também de Ana Brandoa. Então a Feira de Santana, como ficou conhecida, passa a ser vila e depois passa a ser cidade. E traz esse nome, essa ação do comércio justamente no nome, representando toda a sua importância. E aí para falar da importância das feiras como algo que acontece, que faz parte historicamente, também culturalmente, da nossa cidade, a Pró trouxe um vídeo para observarmos aí. Então vamos assistir, prestar bastante atenção de olho aí no vídeo. Cores, cheiros, texturas, sabores, tudo isso compõe o cenário de uma feira livre. Nelas, pessoas reais são os personagens principais e se misturam à energia exalada pelo que se vende e compra ali. Em Feira de Santana, as feiras livres foram elementos fundamentais na sua história e foram surgindo e se desenvolvendo juntamente com a cidade. Ao passar dos anos, com crescimento e constante modernização, a tradição das grandes feiras livres foi se perdendo aos poucos. E o que antes era uma grande atração, se tornou um detalhe do cotidiano. Pensando em recuperar essa memória, surge a ideia de registrar as principais feiras livres de Feira de Santana. Em cerca de 30 fotos, expostas na décima edição da Feira do Semiálido, Ney Rios busca retomar algo perdido com o tempo. Olha, é um pouco de resgatar a história da cidade. O próprio nome Feira de Santana tem origem nos boiadeiros que por aqui passavam e que se formavam aquelas feirinhas exatamente para atender essas passantes por aqui, acabou tendo Feira de Santana. Portanto, a cidade tem muitas feiras dentro da Feira de Santana. E eu acho importante resgatar, registrar essas imagens, para que a gente não perca essa memória da nossa cidade. Feiras importantes como as do Tomba, Cidade Nova e Senhor dos Passos, foram registradas num trabalho que levou pouco mais de quatro semanas para ser desenvolvido. Tamanha dedicação deu origem à exposição As Feiras da Feira. Dentro dessa ideia de feiras da feira, quais feiras eu fotografei, faltaram muitas feiras, porque em cada canto tem uma feira de feira. Em cada bairro que você vai, você vê uma banquinha vendendo frutas e verduras em cada esquina. Mas eu procurei fotografar pelo menos aquelas maiores, mais expressivas. Por exemplo, as feiras do Tomba, da Cidade Nova, da Estação Nova, do Sobradinho, da Marechal de Eldoro, da Praça Bernardino Bahia, da Rua de Aurora, ali na Senhor dos Passos também. Portanto, eu procurei pegar essas mais emblemáticas. Precisei algumas vezes nelas, porque eu ia quando a feira, antes da feira, acontecer efetivamente, a Feira do Tomba, Estação Nova. Essas feiras são principalmente aos domingos. Então, eu ia num dia antes, outros dias que a feira não funcionava, para registrar como era a cidade naquele ambiente sem a feira. E depois eu ia com a feira acontecendo para a alteração naquele ambiente, como ganha vida a presença dos feirantes e dos compradores. A arte de fotografar exige um olhar sensível e apurado quanto à beleza que nem todo mundo vê. E foi isso que o fotógrafo Ney Rios retratou nessa exposição, A Beleza das Feiras de Feira. A beleza é você ver que as pessoas estão realizando a sua sobrevivência ali naquela feira. Ali você vê cores, você vê dores, você vê amores, você vê sentimentos. Numa feira, você vê muitas coisas. E vê também o desejo das pessoas de manterem viva uma história da nossa cidade. Pronto. Então, observando o vídeo, a gente percebe o quanto as feiras fazem parte da construção e do cotidiano de Feira de Santana. Estão presentes no próprio nome da cidade. E transformam aí esse contexto histórico em algo tão rico. Porque as feiras não são simplesmente a ação de comercializar, de vender, de comprar determinados produtos. As feiras trazem ali muitos aspectos culturais, históricos, memórias. Porque a feira é composta por pessoas, com suas histórias, com suas vivências. E vão se espalhando aí no decorrer do processo de desenvolvimento, de urbanização da cidade. A feira, que era uma feira só, passa a existir aí em vários pontos e em vários bairros da cidade. Compondo e modificando não só o ambiente, mas o próprio modo de vida das pessoas que fazem parte ali, daquele bairro onde a feira se concentra. E a gente percebe que o comércio em Feira de Santana é algo que mobiliza e que movimenta assim o espaço geográfico. E percebemos aí as construções das casas, quantas ruas, quantos lugares deixarão de ser ruas residenciais. Porque as casas vão dando lugar aí a pontos comerciais. E o quanto também as feiras participam, mesmo que não estejam em pontos específicos. Porque como a Pró falou aqui, basta a gente andar de carro ou caminhando mesmo pelo centro da cidade, principalmente. A gente observa aí banquinhas vendendo, comercializando frutas, verduras e diversos outros produtos. Mesmo que não seja um ponto específico para a feira. A gente se depara com esse processo, com essa ação de vender e de comercializar em diversos espaços da cidade. E aí é onde a gente liga e observa o quanto o comércio faz parte da vivência e do cotidiano das pessoas que moram em feira e que participam da vida de feira também todos os dias. Já que feira recebe aí um número muito grande de pessoas nas cidades que fazem parte aí do seu entorno. E aí é interessante a gente perceber como é que feira se organiza. Ela surge aí da importância dada a uma feira. E a partir disso, o processo de desenvolvimento, de urbanização da cidade acontece. E como é que feira se organiza hoje? Feira de Santana conta aí com 13 regiões administrativas, sendo 5 no distrito sede e 8 regiões administrativas correspondendo a cada um dos distritos. São mais de 100 bairros, somando todas as regiões administrativas. E existem aí bairros tão desenvolvidos, tão grandes, que ainda tem subdivisões dentro de um mesmo bairro. O centro mais antigo aí é o bairro Olhos d'Água, de onde surgiu a cidade. E aí o centro é justamente nas proximidades, apesar do centro em si, hoje em feira, não ser o próprio bairro Olhos d'Água. Existem ali na redondeza, nas proximidades, o direcionamento do centro para outros lugares. Mas a gente percebe ainda que faz parte desse entorno aí, justamente do bairro Olhos d'Água, que foi de onde a cidade começou. E aí a gente volta, né, revisando, é importante a gente entender aí o que são bairros, para nós compreendermos a dinâmica do comércio acontecendo nessas divisões administrativas que existem nas cidades. E aí entendemos por bairros, né, que são áreas compartimentadas, que compõem uma cidade ou um município, cujas características estão associadas ao processo de formação do local e as pessoas que nele vivem e que formam uma comunidade. É bem interessante pensar nos bairros como algo que vai facilitar a administração, que vai facilitar a organização da cidade nas suas questões administrativas, principalmente aí para os governantes, né, para as pessoas que vão cuidar das necessidades da população. Mas os bairros também compõem aí grupos sociais, porque existem características que às vezes são pertencentes apenas a determinados bairros, né, tratando aí da sua história, das suas memórias e também do modo de vida das pessoas daquele grupo social determinado. E aí essa divisão geográfica deu-se mediante a necessidade de facilitar não só a localização, mas também os estudos e pesquisas em determinadas áreas, pois muitas destas se expandem com rapidez. Então, além de facilitar a administração, né, e o cuidado ali, vai facilitar também a localização. Imaginem uma cidade do tamanho de Feira de Santana, se não existissem as subdivisões, né, os bairros para a pessoa se locomover, para a pessoa se movimentar, se localizar e para que entendesse ali que existem particularidades em cada espaço geográfico determinado ali como um bairro. Cada bairro possui suas particularidades e essas estão especialmente associadas à ocupação e ao local em que se encontra. Então, as atividades desenvolvidas, né, em cada bairro, desde a sua formação, desde o seu início, vão movimentar e vão compor ali as atividades que são desenvolvidas no dia a dia das pessoas que fazem parte, que moram ou que vão ao bairro para trabalhar. E aí, de forma geral, os bairros podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, por shoppings, monumentos e, entre outras, né, construções, entre outras modificações do próprio processo de urbanização, são ali colocados pela ação humana a fim de desenvolver, né, a fim de oferecer melhores condições de vida para as pessoas. Então, os bairros, eles vão surgindo em conformidade com o crescimento da cidade. A cidade precisa se expandir, precisa acolher mais pessoas, tanto pela própria população que cresce, a população que já pertence à cidade, muitas vezes pelas pessoas também que migram, né, e vêm de outros locais, em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. Então, os bairros vão sendo formados, né, vão sendo construídos. Existem bairros aí que são planejados, né, que são construídos já com toda a intenção de receber as pessoas e outros também que vão surgindo sem planejamento, de forma onde, às vezes, as ruas, as avenidas, né, não conseguem aí oferecer as mesmas condições de infraestrutura que um bairro que é pensado, que é desenhado, que é planejado. E aí, às vezes, as cidades ganham, né, situações diferentes no modo de vida, na qualidade de vida por conta disso, né, por surgirem aí ruas e bairros sem o devido planejamento. E aí, é culpa das pessoas que foram morar lá? Não, não é? É preciso aí muitas ações, muitas políticas públicas que possam resolver ou possam aí melhorar as condições de vida de todo mundo, independente do bairro aí onde a pessoa mora. Podem também, segundo sua localização, representar a cidade em alguns aspectos, como financeiro, turístico, tecnológico, entre outros. Então, a vida das pessoas, né, o movimento das atividades desenvolvidas em cada bairro vai caracterizar esse estado. E aí, não existe uma classificação oficial, né, não existe algo que determine oficialmente se o bairro é de um jeito, se o bairro tem determinada característica, porque, às vezes, o bairro tem várias composições, tem várias atividades sendo desenvolvidas juntas. Mas existem aí formas de classificar os bairros dependendo da atividade que é mais aparente, que mais se destaca. E aí, de uma forma geral, os bairros podem ser classificados em bairros residenciais, bairros comerciais e bairros industriais. E aí, a gente já viu que Feira de Santana possui, né, alguns bairros residenciais, e a PRO destacou até aqui o SIM. Aí, não quer dizer que nesse bairro existam apenas residências, mas se destaca por haver um grande número, né, de conjuntos residenciais, de condomínios, de construções que são destinadas à moradia. Vão existir também comércios, né, e outros pontos ali para atender as necessidades da população. Mas a gente percebe, né, a intenção ou a maior quantidade de residências. E aí, são justamente aqueles onde há o predomínio aí de residências, podendo haver casas aí de diversas formas, né, casas, terras, sobradas e até condomínios. Tem também aí os bairros comerciais. A PRO colocou aí em destaque o centro da cidade, né, e aí esses bairros comerciais, como o próprio nome fala, são aqueles onde a maior concentração das construções são destinadas às atividades de comércio. E tem também os bairros industriais. E a PRO também traz como exemplo aí o CIS, né, o Centro Industrial Subaé, que são como exemplo aqui de Feira de Santana, mas os bairros industriais são aqueles que predominam as indústrias e também as fábricas. E aí é interessante a gente observar dentro desse processo de construção, né, de divisão geográfica dos bairros, que os bairros surgem por diversos motivos e tem aí as suas histórias. Então, cada cantinho aí, a PRO falou que Feira tem mais de 100 bairros, né, cada bairro possui a sua história. E aí os bairros de Feira de Santana possuem histórias e curiosidades. Você sabe aí a história do bairro em que você mora, né, se você mora aqui na sede do município, você sabe aí qual a história do seu bairro? Pois é, a PRO vai trazer aqui a história de três bairros, né, de Feira de Santana, né, algumas curiosidades, algumas informações sobre esses bairros, principalmente relacionando aí a história desses bairros à atividade comercial, à existência das feiras e também à atividade do comércio de uma forma geral, observando como essa atividade, como a ação de vender, né, a ação de comprar, a movimentação trazida por essa atividade econômica, movimenta esses bairros e foram aí responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento dos mesmos. E aí a gente percebe o quanto o comércio de Feira interfere na sua existência, interfere no seu crescimento e desenvolvimento, desde a sua fundação até os dias de hoje. E aí a PRO traz esse primeiro bairro aí onde trouxe duas fotografias, né, da caixa d'água do Tomba, a famosa aí, nas demonstrações aí dos monumentos de Feira de Santana e também uma fotografia da Feira do Tomba, a feira aí muito conhecida, muito popular, entre os feirenses, né, e que movimenta aí um grande número de pessoas que vai comprar e que também vai vender os seus produtos, recebendo pessoas que fazem parte da população do Tomba, recebendo pessoas que moram também em outros bairros, né, mais próximos e que também utiliza aí esse espaço para comprar os seus produtos. Mas vocês sabem um pouquinho aí da história do Tomba? Pois é. O Tomba aí é um bairro localizado a dois quilômetros aí do bairro Olhos d'Água, né, do primeiro bairro da cidade, então a gente já percebe que é um bairro antigo. Nem sempre teve esse nome, né, mas de uma forma aí pejorativa, de uma forma preconceituosa, foi chamado por um tempo aí de Morro dos Macacos, porque era um bairro formado aí por pessoas pobres na época. Existia uma mata com a presença aí de muitos macacos, então muita gente se referia a esse local como Morro dos Macacos. Mas aí veio a construção da ferrovia em Feira de Santana e o trem passava por esse local. Um dos locais que passava o trem era justamente aí, por onde o Tomba está localizado. E aí, na intenção aí de contar um pouquinho dessa história do trem, porque há aí relatos de que o trem tombou, outros dizem aí que o trem parecia tombar nesse espaço aí quando o trem passava pela ferrovia, começou a se chamar, né, ah, o lugar onde o trem tomba, o lugar onde o trem tomba, e acabou se transformando no nome do local aí onde estava localizado o bairro do Tomba. O bairro do Tomba é o bairro mais populoso de Feira de Santana, é um bairro alto o suficiente. A Feira movimenta aí muitas pessoas. E aí a gente fala que é um bairro alto o suficiente porque existem dentro do bairro, né, do espaço territorial que o bairro ocupa, atividades econômicas e as outras atividades que atendem aí as necessidades dos seus moradores. Então, o Tomba tem banco, tem um comércio muito forte, e aí tem clínicas, então tem escolas, então tem todas as ações, né, todos os serviços que a população precisa sem precisar sair, sem precisar se distanciar necessariamente do próprio bairro. Então, consegue atender aí as necessidades da população. Outro bairro que a Pró trouxe aqui para mostrar para vocês foi o CASEB. Pois é, o CASEB na verdade é uma sigla, não é? Significa aí, ó, Companhia de Armazéns e Silos do Estado da Bahia. No início aí, né, no início da localização desse bairro, existiam apenas essa companhia de abastecimento, que era uma companhia do governo, um armazém onde o governo guardava em mantimento os produtos para atender as necessidades de carência da população e também para controlar, às vezes, os preços dos produtos, né, nos comércios. Então, utilizava esses produtos que ficavam armazenados nesse armazém. E aí, nessa localização do CASEB, tinha apenas esse armazém do governo, e CASEB é justamente a sigla, né, desse armazém, e uma usina. E aí, passado o tempo, né, algumas construções, moradias foram chegando, mas o desenvolvimento do bairro se deu, né, uma maior proporção com a construção do shopping aí de Feira de Santana, onde, não só a construção do shopping, mas a movimentação que este trouxe aí para o bairro, né, para a área ali do CASEB, proporcionou a chegada de outros comércios também, de que a atividade comercial fosse ganhando destaque, fazendo com que o bairro se desenvolvesse, com que o bairro crescesse. E aí, por último, lá para trás, aí, o bairro da Cidade Nova. Pois é. O bairro da Cidade Nova foi criado aí em 1969, e foi aí, teve o status aí de primeiro conjunto habitacional de Feira de Santana. Mas aí, a partir principalmente da Feira da Cidade Nova, que é algo que se destaca entre as feiras, né, entre as principais feiras da cidade, né, houve aí um desenvolvimento muito grande do bairro, não existem mais só as construções, não existem só mais as ruas, né, que foram construídas na intenção de se tornar o conjunto habitacional da Cidade Nova. Então, existem muitas outras construções, o bairro se desenvolveu, e a Feira da Cidade Nova tem aí nessa atividade como um destaque comercial para a cidade toda. A Cidade Nova também, né, tem aí dentro do próprio bairro diversos serviços sendo oferecidos para a sua população. E aí, uma curiosidade, né, esse conjunto habitacional, ele foi construído em dois anos, e as ruas, né, que formariam ali, que formam esse início do bairro da Cidade Nova, recebeu o nome aí de jogadores da seleção brasileira, em homenagem ali à Copa do Mundo, que aconteceu nos anos 70. Então, a Cidade Nova, e principalmente aí a Feira da Cidade Nova, se tornou aí um destaque, né, em relação aos bairros e também ao comércio que acontece aqui em Feira de Santana. E aí, pois é, agora é com você, não é? Conhecemos aí a importância da feira e vimos como ela interfere nas vivências, né, na construção histórica, na construção cultural e econômica da Cidade de Feira de Santana, fazendo parte da história da feira como um todo, né, de Feira de Santana como um todo e também de cada bairro. Então, o comércio é algo que constitui a Cidade de Feira de Santana. Agora é com você, tá certo? Preste atenção agora na sua atividade, responda, tá bom? Responda aí, ó, direitinho, com bastante atenção. A gente se encontra no próximo momento, viu? Tchau, tchau!